Praça São Carlos, ao lado da escola José Língues do Rego e aqui da rua Senador Mané de Gomes 139 Teve aqui o pessoal da poda de árvore que podou uma árvore aqui e no dia ainda perguntei se eles iam tirar essa sujeira aqui, não tiraram a sujeira e largaram aqui a praça abandonada A limpeza de praça a gente sabe que é um problema e corte de mato ou levar é outro, tá? E não levaram aqui essas galhos de árvores que foi, né? Ainda lá da última sexta-feira, há 10 dias atrás, aí ó Olha só os galhos de árvore aqui ainda E o caminhão tinha vaga pra essas galhos aqui, hein? Inclusive aqui, ó, precisa cortar essa árvore aqui também, ó Tá caindo A chuva foi violenta Sem contar a limpeza da praça Praça São Carlos Olha a sujeira que tá aqui Mas isso aqui é que tá ruim, ó Visão, planejamento, resultado Dê um like nesse vídeo Junto